Sem dúvida nenhuma, o treinamento físico é essencial para qualquer tipo de pessoa, em especial para aquelas pessoas que têm uma doença metabólica chamada diabetes mellitus, ou do tipo 1 ou do tipo 2. E neste vídeo eu vou te mostrar os cinco principais motivos por que qualquer pessoa com diabetes deve treinar para controlar a doença. Eu sou o professor Dr. Fábio Sesquino, viajando pela fisiologia, e neste canal você encontra vídeos da área da fisiologia de exercício, treinamento, avaliação física. Então se você é personal trainer, é da educação física, faça a inscrição agora no canal, ative o sininho de notificação, assim o YouTube te avisa quando eu colocar um novo vídeo aqui. Vamos lá, galera! Uma coisa importante para nós pensarmos é que nos últimos 10 anos, o número de pessoas que desenvolveram a doença chamada diabetes mellitus no Brasil aumentou de forma considerável. Só para você ter uma ideia, eu estou gravando esse vídeo em abril de 2024, e hoje nós sabemos que aproximadamente 17 milhões de brasileiros têm o diagnóstico dessa doença. E muitos outros já têm a doença, porém ainda não foi ao médico fazer os exames, e portanto não foi diagnosticado, e portanto não está nessa estatística. E sem dúvida nenhuma, tudo aquilo que nós vivemos aí por volta do ano 2020, 2021, que você sabe muito bem o que nós vivemos, contribuiu também para o aumento expressivo do número de pessoas com diabetes no Brasil. E aí olha que interessante, quando nós falamos tanto no diabetes tipo 1, quanto no diabetes tipo 2, o treinamento, o exercício físico é um recurso usado para poder controlar a doença, não deixar fazer com que essa doença piore o estado de saúde geral da pessoa e prevenir o risco de mortalidade em função da doença. Portanto, treinos aeróbicos são recomendados, treinos intervalados de autenticidade são recomendados, assim como os treinos de força na musculação, ou usando peso corporal e até o treinamento funcional. Mas a pergunta é, por que pessoas com diabetes devem praticar exercício físico? E eu quero te mostrar os cinco principais motivos por quê. Porque muitas pessoas têm diabetes e não sabem que precisam fazer exercício. Ou muitas pessoas têm diabetes, o médico pede para procurar uma academia, procurar um personal trainer para treinar, e a pessoa está ali e vai começar a treinar, e a galera da educação física não explica para essa pessoa por que ela tem que treinar. Então eu quero te mostrar esses cinco motivos, justamente para você que é personal trainer, você que é a educação física, poder explicar isso para os seus alunos, porque, claro, se o seu aluno entender por que ele deve treinar, é obviamente que ele vai querer treinar para poder controlar a doença. Então vamos lá. Eu coloquei aqui no quadro negro do Viajando pela Fisiologia, os cinco principais motivos por que pessoas com diabetes tipo 1 e tipo 2 devem treinar regularmente. Então vamos lá. O primeiro motivo está ligado à relação do uso de remédio para controle. Então presta atenção. Quando uma pessoa é diagnosticada ou com diabetes tipo 1 ou tipo 2, vai ser necessário o uso de um ou mais fármacos para controlar a doença. E aí vai depender se é diabetes tipo 1, se é diabetes tipo 2, vai depender da gravidade da doença, do quanto compensado esse indivíduo está. Mas o fato é, vai ter que tomar remédio, vai ter que tomar remédio de forma regular todos os dias para o resto da vida. E todo mundo que toma remédio regular para controlar uma doença, que é aquele remédio que você tem que tomar todo dia, você tem um problema, que é o seguinte, com o tempo o corpo humano vai apresentar resistência ao uso desse remédio. O que significa isso? Significa o seguinte, por exemplo, vamos imaginar que eu descobri recentemente que eu tenho diabetes e o médico passou um remédio chamado metformina, que é um remédio que age no fígado, que tem como objetivo aumentar a capacidade desse fígado de captar a glicose do sangue para trazer para dentro do fígado para diminuir a glicemia e controlar a doença. Legal! Eu vou tomar metformina uma vez por dia. Só que daqui a um tempo, o que vai acontecer? A dose desse remédio não será mais suficiente para controlar a minha glicemia. Então, o que o médico vai ter que fazer? Aumentar a dose do remédio. Ou, em muitos casos, ao invés de tomar um remédio, agora vai ter que tomar dois remédios para ter o mesmo efeito de controle nessa glicemia. Então, quem faz uso de remédio a médio e longo prazo vai apresentar esse efeito de resistência do corpo em função do remédio e aí o remédio perde o efeito que obriga o médico a dar uma quantidade maior de remédios em termos de dose ou em termos de quantidade de remédios para manter sempre o mesmo efeito regulatório. E isso é ruim. Então, se esse diabético entrar num programa de exercício na academia, contratar um personal trainer e começar a treinar de forma regular, o treinamento vai permitir um controle efetivo dessa glicemia e vai fazer com que a quantidade de remédio usado para controlar a doença também diminua, o que é um fator positivo. Afinal de contas, ninguém gosta de ficar tomando um monte de remédio todo dia. Beleza? Bom, vamos lá. O segundo grande motivo por que pessoas com diabetes devem fazer exercício físico é porque o exercício físico, e veja, o exercício físico, ele tem a capacidade de aumentar a sensibilidade do hormônio insulina no músculo esquelético. Então, um dos efeitos do diabetes mellitus é justamente diminuir a sensibilidade da insulina no músculo. Então, lembra que insulina é o hormônio que sinaliza o músculo, que dá um comando para esse músculo, para esse músculo captar a glicose do sangue, e por captar a glicose do sangue, vai regularizar, organizar essa glicemia. Então, não adianta eu ter um montão de insulina agindo no músculo, ou tentando agir no músculo, se esse montão de insulina não consegue sensibilizar esse músculo. Então, como que a gente aumenta a sensibilidade da insulina? Ou você dá um remédio para isso, ou você treina. E aí, os treinos na musculação, assim como os treinos cardiorrespiratórios de alta intensidade, eles têm uma capacidade maior de aumentar a sensibilidade da insulina sem precisar do remédio. Então, quando você faz um treino na musculação, quando você faz um treino HIIT, seja com peso corporal, seja na bicicleta, seja no transporte, seja na corda naval, a alta intensidade do treino, ou contrair esse músculo contra uma determinada sobrecarga, que é padrão na musculação, o treinamento aumenta a sensibilidade da insulina no músculo. E aí, aumentando a sensibilidade da insulina no músculo, você tem, obrigatoriamente, o terceiro grande benefício, que é aumentar a captação e o consumo de glicose pelo músculo esquelético. Galera, é simples. Qual é o tecido do corpo humano que você tem em maior quantidade? Músculo. Se você pegar qualquer aluno seu e fizer uma avaliação da composição corporal, você vai ver lá, sei lá, 25%, 30% é gordura, 10% é osso, 8%, 10% é resíduo, cocô, cabelo, pele e água, e o resto é músculo. O músculo é o tecido do corpo humano que tem maior capacidade de captar a glicose, armazenar parte dessa glicose na forma de glicogênio, consumir essa glicose na via anaeróbica e na via aeróbica para produzir energia, e, portanto, o músculo é o regulador fisiológico da glicemia. Então, se uma pessoa está com diabetes, principalmente o diabetes tipo 2, significa que o músculo dela não está conseguindo regularizar a glicemia. Por isso que o médico dá um remédio, porque o remédio vai fazer o trabalho do músculo. Só que se esse cara começa a treinar e aumenta a sensibilidade na insulina, se a insulina está mais sensível no músculo, está sinalizando de forma mais efetiva o músculo, esse músculo também vai aumentar a sua capacidade de captação de glicose do sangue, e vai fazer o que essa glicose? Vai se tocar na forma de glicogênio uma parte, outra parte vai consumir, por exemplo, na mitocôndria para gerar energia durante o exercício. Então, o exercício é um regulador fisiológico natural da glicemia. Quarto fator, que não é porque está na quarta posição que é menos importante do que os outros, que é o seguinte, o treinamento permite o aumento da massa muscular. Galera, pelo amor de Deus, acabei de dizer, músculo é o tecido que você mais tem no corpo, é o tecido que tem maior capacidade de consumir, captar e consumir glicose e regularizar a glicemia, controlando a doença. E uma das principais características da doença diabetes é fazer o aluno, a pessoa, perder massa muscular. Se essa pessoa perder massa muscular, a capacidade fisiológica de controlar a doença diminui, o que vai ter que aumentar o remédio, que é ruim. Então, em treinamento para pessoas que têm diabetes, tem que fazer musculação. Tem que fazer musculação. Não, mas eu sou o cara do treino funcional. Para mim tudo é funcional. Cagar é funcional, peidar é funcional, agachar é funcional. Eu não acredito em musculação, para mim é tudo funcional. Tudo bem, desde que eu dá para hipertrofiar com treino funcional? Dá. Desde que o aluno consiga fazer os exercícios funcionais. Se ele não conseguir, manda para musculação. Mas musculação é essencial, porque hipertrofia é uma adaptação que vai acontecer em função do treinamento de força. E a musculação talvez seja o meio mais prático, mais fácil, mais rápido e mais seguro para você usar como uma pessoa que tem doença. Então, coloque ela na musculação. Porque se eu aumentar um mísero quilo de massa muscular, eu melhoro em aproximadamente 4% a minha capacidade fisiológica de regularizar essa glicemia. Então, não adianta só fazer treino aeróbico de baixa intensidade, longo volume, para emagrecer, e depois o músculo do cara ficar isso aqui. Não, tem que ganhar massa muscular. E também não precisa ficar gigante, não precisa virar fisiculturista. Você, eu tenho um aluno ganhando 3, 4, 5 quilos de massa muscular, cara, já vai controlar pra caramba aqui. E o quinto fator, que é o seguinte, pessoas que têm diabetes, aumenta demais o risco de desenvolver doenças cardiovasculares e de morrer por doenças cardiovasculares. Quando essa pessoa treina e diminui a quantidade de remédio, aumenta a sensibilidade da insulina no músculo, aumenta a capacidade do músculo de captar e consumir glicose, aumenta a massa muscular, isso diminui o risco de desenvolvimento de doenças cardiovasculares associadas ao diabetes. Portanto, treinar é algo que é bom para o diabético. E não precisa treinar todo dia. Seria mágico se as pessoas com diabetes conseguissem treinar de segunda a sexta. Na vida real, as pessoas não conseguem na academia de segunda a sexta. Na vida real, as pessoas não te contratam com o personal de segunda a sexta. Na vida real, as pessoas treinam duas, três vezes por semana. Se essa pessoa com diabetes treinar três vezes por semana, e se ela não falhar, se ela for regular, você vai ver que o efeito do treinamento vai melhorar o controle da doença e vai diminuir a quantidade de remédio. Então, presta atenção se você é da educação física, se você é personal treino. Pode se preparar que muitas e muitas pessoas com diabetes vão te procurar para treinar. Como prescrever o treinamento para essas pessoas com diabetes? Eu devo começar na sessão com treino aeróbico ou com treino de força? Bom, vai depender de uma série de questões, não é a tua vontade ou a vontade do aluno. Você vai ter que avaliar a glicemia e pelo valor da glicemia você vai decidir. Hoje nós vamos começar com treino aeróbico, depois vamos fazer musculação. Ah, hoje não. Nós vamos começar pela musculação e depois fazer treino aeróbico. Quais os cuidados você deve tomar? E como prescrever o treinamento? Eu preparei uma aula exclusiva, um curso exclusivo com certificação chamado Prescrição do Treinamento para Diabetes. Nesse curso, que é um curso rápido, sem enrolação, onde eu te ensino por que que desenvolve diabetes, quais as mudanças que o diabetes promove no corpo, outros benefícios do treinamento no diabetes, como prescrever o treino, quais cuidados você deve ter. E é um curso com certificação. E eu estou liberando exclusivamente para você que é do YouTube, 50% de desconto para você adquirir esse curso agora, de R$99,90 por apenas R$49,90 com acesso de 3 anos de certificação. Cópia dos slides, cópia dos artigos utilizados no curso. Então, clica agora no link que está na descrição desse vídeo para garantir a sua vaga, porque o número de vagas é limitado com desconto de 50%. Beleza? Então, espero que você tenha gostado. Curte aí, compartilhe com seus amigos. E se tem dúvidas sobre esse tema, escreve aqui nos comentários, porque a sua dúvida vai se transformar em um novo vídeo aqui no canal. Beleza? Grande abraço e até o próximo vídeo. Beleza?